Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas pra mostrar pra vocês mais um mod. Esse mod aqui já apareceu no canal há bastante tempo, tá? Só quem é idoso, velho, no canal vai lembrar. Mas eu postei na época, foi um tutorial, não foi nenhuma gameplay, tá? Realmente, pessoal, eu não tô trazendo pra vocês tantos mods assim, porque realmente a gente tá numa situação no momento do GTA San Andreas meio que sem nenhum mod, tá? Não tá saindo nenhum mod assim que dê pra fazer um vídeo e tal, nenhuma coisa legal assim que dê pra mostrar em vídeo pra vocês, né? Sei lá, o mod do super-homem, tipo isso, entendeu? Não tá saindo nada do tipo assim, então, né? A gente tem que ir pegando os mods mais antigos, né não, cara? Seria uma pena... Moço, isso é falta de respeito, entendeu? Eu tô com um skate e tu vai querer me matar com uma pistola. Jura mesmo? Cara, respeita aí! Morreu. Enfim, pra quem quiser baixar esse mod, tá aí na descrição. Eu não sei quem é o autor dele, vou procurar saber, tá? Eu coloco aí também na descrição. Que é um skate, cara. Olha, um skate. Esse mod aqui, na época, quando eu postei o vídeo, foi muito pedido pra vocês e tal. Priscila, posta esse mod, que esse mod é muito da hora. Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer uma zoeira com a polícia, sei lá o quê. Com esse modzinho aqui doido, beleza? Enfim, vamos lá, cara, ó. Vou apertar aqui, se eu não me engano, é Tab, de novo. Isso. CG vai pra cima do skate, que é um BMX, que é um skate, entendeu? Ele foi feito, esse skate, em cima da bike, né? Então, ó, vamos lá. Dá pra pular também, ó. Ó. Não, mano, pula direito, CG, direito. Agora eu não pulei, mano, ó. Vou fazer umas manobras, assim, umas coisas da hora. A animação é bem feitinha, né? Só que, mano, é o que dá pra fazer. É uma coisa que todo mundo sempre pediu em GTA e a Rockstar nunca colocou, nem no 5 tem, né? Eu falei GTA errado, mas enfim. Ah! Caí! Que merda. Volta, véi. Tab, de novo. Beleza. É boa a gente ir pra aquela quadra que tem ali, né? Skate, né? Vai, cara. Bora, CG. Beleza. Lá a gente arruma a confusão com a polícia, porque eu acho que vai ser bem da hora um skate com a polícia. Realmente combina muito, Priscila. Você tá, ó, troféu joinha. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos subir aqui. Será que vai dar certo? Sei não, hein? Tentei... Vai, mano. Pula, véio. Eita! Que é isso, Giovana? Mano, pula! Eu acho que é esse meu comando aqui que tá com problema, hein? Meu teclado, hein? Ó, isso mesmo, cara. Meu teclado tá uma merda. Joga fora, Priscila! Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. É divertido, cara. É interessante, no mínimo, né? É uma coisa, mano, seria bem da hora. Obviamente, se tivesse uma coisa feita realmente pela Rockstar, né, e tal, ficaria, né, seria um Rockstar de qualidade. Não tô dizendo isso aqui é uma merda, não, tá? Por favor. Não entendo mal. Uh! Pulei o carro, mano. Sou muito vida louca, muito vida louca, muito skatista. Eita! Ô, gente! Eu fui parar ali, cara. Cadê o skate? Ah, tá. Peguei. Vamos lá. Ó, vamos bater ali na polícia? Ô, polícia, vem aqui, querida. Como é que a polícia quer dar o exemplo passando no sinal vermelho, hein? Isso é uma falta de respeito, cara. Mas tem um policial aqui, ó. Vai, cara. Vaza! Vaza! Sai pra lá, polícia! Eu tô fazendo outras manobras aqui, bicho. Ai! Entra aqui, cara. Vai, mano. Autos pulos, autos manobras. Priscila é muito manobrista, muito skatista. Ué? Muito skatista, cara. Ainda não saía pro GTA V, né, esse tipo de mod de skate. Mas vai sair, mano. Com certeza. E, obviamente, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá? Ué? E como eu tava falando pra vocês, o San André, assim que for saindo, cara, mod legal, eu trago pra vocês aqui. A galera já sabe, né? Vocês já sabem e tal. Galera das antiga, os velhos do canal. Ô, mano, me deixa em paz! Sabe disso, né? Sempre quando tem lançamento de modo legal, eu trago aqui pra vocês em vídeo. É daorinha, cara. É daorinha. É daorinha. Vamos pra outra pista ali, ó. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, porque... É meio ruimzinho. Ô, cara. Sobe! De pilotar aqui. Pilotar. Eita, eu ia apertar a manobra ali. Deu cagadinha, né? A polícia já me deixou em paz. Ainda bem. Eu não tô reclamando, não. Tô achando bom. Subir aqui, ó. Vai, CJ! É, mano. Ele tá subindo devagarzinho. Ah, tá. Entendi a animação. Vamos ver. Ah, eita! Deu merda, CJ. Deu merda. Bora de novo, querido. Beleza. É tab pra pegar o skate. Pra pegar o skate, Priscila, fala direito. Pelo amor de Deus, mulher. E... Tab de novo pra entrar no skate, tá? Mano, aqui não tá dando muito certo, não. Vou voltar pra aqui. Pula, CJ! Manobra da hora, mano. Ó! Pula, véio! Ó! Bem diferente, né? Esse bagulho da hora, mano. Da hora. Eu gosto de modo assim, sabe? É divertidinho e tal. Eu não sei se pode usar isso aqui no Samp, tá? Eu acho que não. Vai depender do servidor aí que vocês estão usando, né? E tal. Ia ser da hora testar isso aqui naquelas... Aquelas mega rampas, né? Que tem, né? Eu acho que seria da hora. Mas o problema é... Eu não sei se eu posso usar isso num servidor que eu tô pensando aqui, entendeu? Então eu teria que procurar saber primeiro pra depois não ser banida, né? Sabe como é que é? Ah, mas saindo da ban, não. Não sei, cara. Não vou arriscar. Ó! Uh! Vamos pular aqui. Já era. Ó! Aqui. Paredão. Ah, precisa saber ser skatista, não, mano. Não sabe ser skatista. É uma vergonha. Da hora, cara. Tipo, todo GTA tem pista de skate. Todo GTA tem. Mas nunca tem um skate em Rockstar. Como é que faz? Fica difícil, né? Acho que o Vice City não tem, né? Hum... Vice City não tem, não. Não que eu esteja me lembrando. Tô pensando aqui na cidade, tá? No mapa da cidade. Eu acho que não tem o GTA 3 também. Eu acho que não tem. E o 5 tem, né? O San Andreas tem. O GTA 4 tem. Não tem? Acho que tem também. Só falta o skate. Mas tem os mods, né? Olha aí. Tá aí, cara. Bem da hora. Bem da hora. Bem diferente, né? Tem uns modsinho assim, meio antigo, que eu vou trazer pra vocês aí nos próximos dias, tá? Que eu nunca trouxe pro canal. Enfim, né? A gente vai fazendo uma reciclagem da hora e tal. Eita, Giovana. Eita. Até sair aí algum grande lançamento, né? Cara, olha a minha ideia perfeita. Vamos fazer uma manobra aqui, no meio da estrada. Eu acho que serve. Né não? Carrinho. Eu tenho que pular o carro. Não deu certo, não. Aqui, ó. Pula. Ah, mano. Aff, velho. Aff. Não sabe se é skatista. Vamos ver, ó. Vamos ver. Deixa eu dar uma volta aqui, beleza? Aqui dá pra fazer uma manobrinha também, ó. Ó. É, mano. Fazendo pista improvisada. Eu quero pular esse canteirinho que chama. Sei lá, cara. Isso aqui, ó. Ah, mano. Eu não tô pegando o tempo, né? Deixa eu dar uma volta aqui, ó. Talvez eu tenha que soltar o W? Talvez. Acho que eu tô fazendo o comando errado. Não sabe jogar. Ah. Vai, cara. Por aqui, olha. Aff, mano. Tem que pegar embalo. Que é isso, polícia? Eu não fiz nada, hein? Volta esse jeito. Nem pra ficar olhando pra paisagem, não, querido. Olha. 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 Ah, mano. Ele não sobe aí, não. Bem triste isso. Eu não fiz nada, carro. Vamos pular os carros? Carro? Eu falei... Deixa pra lá, cara. Priscila tá com probleminhas. Pera aí. Ah. Pulei, mano. Pulei, pulei. Isso aqui. Aff, velho. Quase que eu pulei. Isso aqui não vai dar, não. Pouca velocidade. Ó. Isso aqui não deu também. Vamos ver outro carro aqui. Vem, carro. Vem, carro. Vem, vem, vem. Uh. Ó. Esse foi bonito, mano. Esse foi bonito, cara. Esse foi da hora. Esse foi da hora. Nossa, aqui tá escuro. Vamos voltar. A parte mais escura do mapa, né? Por causa da ponte ali e tal. Ó. Que é isso, cara? Eu sou muito skatista. Nossa, mano. Ó. Eu vou participar da próxima olipida. Tem olipida de skate? Não sei. Na próxima competição de skate. Que é isso, mano? Não é isso? Neita, agora... Foi feio, cara. Foi erro técnico, né? E tal. Todo mundo erra, mano. Todo mundo erra. Ah, velho. Deu errado. Deu errado. Pegou o skate. Vamos de novo aqui. Vai, 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 vai. Ah, mano. Saí do... Não fiquei no ponto do carro, né? Ó. Quase ia fazer uma manobra legalzinha aqui, mano. Aff, velho. Galera, não deixa eu fazer a manobra. E aí, carinha? Beleza? Deixa eu fazer a volta aqui. Tudo tranquilo? Vamos pular esse carro aqui, ó. Ah, mano. Ele foi embora. Esse daqui. Vai. Ah, quase. Ai, cara. Eu só tô quebrando a cara. Só tô quebrando a cara, velho. Fica quieto aí, gente. Fica quieto. Ó. Vai, mano. Passa aí. Passa, cara. Eu quero pular esse carro aí, que ele é alto, ó. Vai. Vai, 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 vai. Mano, não me corta, não. Seu lixo. Sabe nem jogar GTA. Olha. Vai, vai, vai. Eu acho que eu não consegui pular ele, não. Ele é muito alto, mano. Nossa, ele é muito rápido. Calma, carinha. Dá não, mano. Ele é muito alto. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se curtiu, como sempre. Não esquece aquele like, aquele favorito. Que ajuda pra caramba na divulgação aí do vídeo. E relaxem, como eu falei. Assim que sair mods da hora, top. Qualquer lançamento eu trago aqui pra vocês, beleza? Fiquem ligados no canal. E é isso, cara. Tchau. Até o próximo vídeo. Vamos pular uma coisa aqui de novo. Eita, deu merda.